Música Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha E hoje a mamãe tá aqui fazendo uma sopinha, domingo à noite Fazendo uma sopa pra janta E vou fazer esses salgadinhos aqui pra acompanhar Quem acompanha o canal aí sabe que eu falei que esses são os salgadinhos que eu levei no meu casamento Tá? São os salgadinhos da loja Amaribis, sem glúten Vou deixar o site aí na descrição do vídeo, tá? Fica na rua Cachoeira, número 623 em São Paulo É uma loja que eu gosto muito E esses salgadinhos aqui, essas quatro bandejinhas Sai o valor de 86 reais com a entrega, tá? Eu não lembro o valor sem a entrega Mas eu posso ver aí, deixar aí pra vocês Na descrição do vídeo, tá? Então aqui a gente tem cirra de carne Empadinha de trango Coxinha E são duas coxinhas, tá? Vou deixar direitinho na descrição aqui que tem lá na loja Vocês podem estar em contato também Que eles são super atenciosos aí E vamos ver Esses daqui já vem prontos, é só aquecer A empada e a esfirra, tá? Agora a coxinha tem que fritar No caso, eu vou fritar na airfryer Porque como a Fernandinha, ela tá Com uma restrição aí Uma dietinha, né? Que a médica passou pra ela Ela não tá podendo comer fritura Então eu vou fazer na airfryer E esse eu vou esquentar no micro-ondas Eu gosto de filmar tudo Mostrar os detalhes aí pra vocês, né? Eu dei uma descongeladinha, tá? É muito linda Você sabe que a coxinha eu acho que eu nunca comprei Os outros salgados, geralmente Eu sempre comprava num Num mercadinho que tinha aí na Na Vila Prudente Que revendia produto deles Mas a coxinha mesmo Eu acho que eu nunca peguei Eu não me lembro de ter pegado coxinha, tá? Ó, vou colocar aqui na airfryer Eu acho que uns 15 minutos, né? Vamos ver E aqui são as empadinhas E as espirras Que eu levei no meu casamento Que eu falei até em outro vídeo aí Se ele ia comer É ter uma vida social, né? Quando eu casei Eu não consegui fazer o casamento sem glúten Porque ficaria muito caro Um casamento sem glúten Então eu levei a minha marmita Então se você for convidado Pra um aniversário, ó Tem saída Você leva a sua marmita E curte a festa, né? Ó E essa aqui eu vou esquentar no microondas Olha, o salgadinho eu aqueci por 2 minutos, tá? A coxinha ainda tá Fritando no airfryer Tá 10 minutos já Então, gente As coxinhas Tá demorando um pouquinho Então eu vou comer Começar a comer Pra não ficar fria A sopa, né? E já vou mostrar os salgadinhos pra vocês O papai tá aqui hoje Me acompanhando no vídeo Pode pôr o celular um pouquinho mais pra trás Senão você não vai aparecer Tá bom? Fiz uma sopinha de abóbora Pra comer com o salgado Que o mais amo na vida Que é a espirra de carne Só de olhar eu já gostei Tá com cara de gostosa Tem empadinha também Empadinha é aquela que eu levei em nosso casamento Adoro empadinha Eu levei essa de frango Mas lá também vende de palmito Vamos ver, né? Esqueci de pegar um guardanapinho Nossa, a massa é boa, hein? Olha, ó Olha que massa, gente Dá pra ver aí Ó Fofinha Gente, é perfeita É uma massa perfeita Sem diferença nenhuma da espirra Que eu comi antigamente Então tem empadinha, to vai Tem empadinha? Tô vendo.. Rouzinha L 401 A gente fez a coxinha, limpadinha. Gente, esse vídeo assim, esse vídeo foi meio complicado pra fazer, porque a gente chegou tão cansado do shopping. Ainda tô. A gente acabou de chegar do shopping bem cansado, então eu vou provar uma empadinha. E aí eu tinha até prometido pra Fernanda que eu ia fazer sopa com salgadinho, mas a Fernanda subiu, porque a gente tá todo bom. Hum, empadinha que eu levei no meu casamento. Esse é gostoso. Esse não é gostoso. É tudo misturado. Sem lúten também, tá? Tudo sem lúten aqui, a pimenta. Ketchup, maionese e mostarda. Essa pimenta também é tudo sem lúten. Não tem jeito, né? O salgadinho pede um molhinho de pimenta. Essa sopa tá bem gostosinha. Eu temperei com mondashi. O mondashi também é sem lútena. Acho que a coxinha deve tá pronta. Ó, gente, aqui tá a coxinha fritinha na airfryer, tá? E ela fritou por 18 minutos. A minha airfryer é meia fraquinha, ela já tá meia velhinha. Eu acredito que em outras ela fritaria mais rápido. A da minha mãe, por exemplo, eu fiz pão de queijo lá esses dias, eu queimei. Então tem que ver aí como que é a sua airfryer. Fernandinha apareceu aqui, ó. Peraí, filha, vai sobrar pra você, calma. Mamãe não vai comer tudo. Até porque parece pouquinho, mas é bastante, viu? Enchi logo. Essa marmita tá molhada. Isso, eu gosto. Não sei. Você gosta de um padinho? A gente guarda pra você. Deixa eu pegar um pedaço. Aí eu quero esses dois e dois desses. Quer ir pra vinha? Não. Posso comer um? Foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano ou ano passado? Foi esse ano. Vem aqui, meu. Gente, lá também tem quibe, tá? Pra quem gosta de quibe. E eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo direitinho. O que que tem lá? Que eu não lembro direito. Eu lembro que tem quibe. Tem esfirra de frango. Tem empadinha de frango. Empadinha de palmito. Ó, gente, como é dentro do recheio. É, com as gotas de esfirra, né? Inteira. É assim. E assim o recheio. Uma delícia, né? É muito bom. Minha mãe vai deixar a receita nos comentários. A receita não. A loja. Porque essa a mamãe comprou, a mamãe não fez. Isso? É, foi comprado. Isso. Vê quantas empadinhas. Acho que é seis empadinhas na embalagem. Essa empadinha... Então, por que só tem uma? Porque o papai comeu. Minha mãe comeu. É. Essa empadinha que a mamãe levou no casamento. E quantas pessoas comiam empadinha? Hum? Só que quantas empadinhas tinha? No casamento? Dizentas? Mil? Não, eu levei umas quatro bandejinhas. E no fim ficou só pra mim. Ninguém comeu, pessoal. Ninguém comeu? Ninguém comeu no casamento. Só eu. Era minha, né? Se eu não tava comendo glúten, eu não posso. Muito boa a coxinha. A coxinha, acho que foi a primeira vez que eu pedi. E, sinceramente, eu não lembro, né? Como tem 12 anos aí que eu não como glúten. Não lembro, não. Mas acho que é a primeira vez que eu comi uma coxinha. É muito boa. Essa massa é muito gostosa. Muito fofinha a massa. Eu não gosto da coxinha. Eu não gosto da coxinha. Não gostou da coxinha? Você gostou da coxinha? A coxinha tem glúten. Essa não. E a outra? Então, acabamos de jantar. E o papai falou que o salgadinho preferido dele foi a empadinha. A Fernandinha foi a esfirra. E eu não sei dizer. Coxinha. Eu gostei dos três, gente. Que salgado gostoso. A empadinha eu já conhecia. A esfirra também. Mas eu gostei dos três. E achei que vale muito a pena. E esse salgadinho é perfeito, gente. Marilha está aí de parabéns. Porque é perfeito. É um salgado perfeito. Você não percebe assim. Ah, é sem glúten. Não. Ele é perfeito. Ele é um salgadinho de aniversário mesmo. De festa. Igualzinho qualquer salgadinho que você come por aí. Você compra no aniversário da Masha? Compro. Muito gostoso. O aniversário da Masha, a minha mãe vai fazer aí. Vai mostrar pra vocês. Vai ficar na tela. Dia 14, do mês 5, de 18. Nossa. Que ela nasceu. Então é isso. Mais um produto sem glúten aí que a gente aprovou. Gente. Sabia que a professora da Masha... Que... Não. Sabia que a professora da Masha é pedagoga? É, pedagoga, né? Verdade. Então é isso. Deixem o like, se inscrevam no canal. Aproveita e assiste o vídeo aí que a gente foi no shopping. Então foi muito legal. A gente brincou bastante, né, Fê? Hein, Fê? Sim. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.